Na cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri, a polícia já começa a desvendar a motivação e a autoria de um homicídio que aconteceu na última sexta-feira. A gente mostrou esse caso aqui no MG Record. A vítima é o cabeleireiro Daniel Gonçalves Araújo. Ele tinha 24 anos. Os militares prenderam um indivíduo que pode ter participação nesse crime. E o repórter Miguel Brás está de volta para a sua terceira e penúltima participação aqui hoje. Miguel. Saulo, jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Daniel Gonçalves, foi preso no bairro Laticínios, em Nanuki. Durante os trabalhos, a polícia militar encontrou uma sacola com roupas, luvas e toucas semelhantes a que a dupla usava no dia do crime. Ainda na residência do rapaz, a polícia encontrou uma motocicleta sem identificação, que também teria sido utilizada no dia do crime. Dando continuidade aos trabalhos, os militares encontraram drogas em um dos quartos da casa e o jovem assumiu ser o proprietário dos entorpecentes. O menor de 15 anos, Saulo, pode ser o segundo envolvido na morte do rapaz. Isso porque, de acordo com a polícia militar, uma testemunha teria visto o adolescente chegando com o jovem preso. Porém, até o início desta edição, o menor não havia sido localizado. A polícia também trabalha com a hipótese de o crime ter sido encomendado por uma pessoa da região. Porém, a motivação para a morte do cabeleireiro ainda é investigada. Só para a gente relembrar o caso, Daniel Gonçalves Araújo, de 24 anos, atendia um cliente no estabelecimento comercial dele, quando foi surpreendido por duas pessoas que chegaram armadas e efetuaram vários disparos de arma de fogo. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu durante atendimento médico. Saulo Bernardo Apoio Apoio